Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, vamos estar fazendo um teste digital aqui para o Arduino, teste de portas lógicas, a gente vai poder aprender um pouquinho de funções e vamos aí, eu criei um documento aqui do Proteus, a gente vai utilizar o Arduino Uno, pegar aqui, vamos utilizar um display, a gente vai fazer um testador para portas lógicas, colocar aqui 16 por 2, fazer as ligações aqui, como a gente já acostumado a fazer, os quatro primeiros pinos nas portas analógicas, mais o Enable e o RS, beleza? Vamos ligar aqui o negativo, rw, fss, vee, ligar aqui o positivo, catar um positivo aqui, vamos ligar o terra, jóia, jóia, né? E a gente já fez várias vezes, vou abrir o sketch aqui do Arduino, vamos estar adicionando a nossa biblioteca liquidcrystal.h, agora, criar um objeto de tipo liquidcrystal, lcd, colocar aqui os pinos, como a gente já faz há um tempinho, né? de a0 até a5, jóia, jóia, belezinha? Vamos iniciar a nossa biblioteca, lcd.begin, escolher aqui o tamanho do display, 16 por 2, vamos escrever um texto, né? Utilizando lcd.print, teste Arduino, vai ser o logo aí do nosso programa, e aqui eu posso colocar a inicialização, onde eu quero que comece, utilizando o set cursor. Deixa eu salvar aqui na mesma pasta, né? Teste Arduino, belezinha? Ah, aqui é com aspas duplas, né? Não pode esquecer as aspas, é uma string. Vamos testar. Beleza, vou pegar o endereço para a gente pôr no Arduino simulado. Eu fiz um programinha que pegava esse texto aqui automaticamente, mas eu acabei perdendo, meu HD deu pau. E é só colar aqui, né? Tab, 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 ctrl V e ok. Belezinha? Tá aí, ó, teste Arduino. Essa parte de cima eu não preciso colocar, porque por padrão ele já vai escrever na primeira coluna, né? Se eu tirar aqui e testar, ó, funciona do mesmo jeito. Belezinha? Já a linha de baixo eu preciso pôr, né? Preciso indicar ali. Então, vou colocar aqui embaixo, número 1, que é a linha de baixo. E aqui eu coloco o texto que eu quiser aí, beleza? Bom, vamos continuar. A gente está fazendo um testador, né? Eu vou criar uma função booleana para a gente testar o CI. Beleza? Ela vai me retornar verdadeiro ou falso. E aqui eu vou pedir para exibir na linha de baixo do nosso display o resultado da função, né? Se vier verdadeiro vai dar 1, se vier falso vai dar 0. Assim a gente sabe se a função lógica está funcionando. Vamos fazer a função ainda. Belezinha? O loop aqui não vai usar. Beleza? Então, vamos criar aqui de tipo booleana. Teste CI. E ela simplesmente vai nos retornar verdadeiro ou falso. Aqui eu vou testar esse return aqui. Para a gente testar ali no display. Belezinha? Número 1 aí, funcionando a nossa função. Joia, joia. Só para testar, né? Então, aqui vai ser o seguinte. Vamos aqui no Arduino. Eu vou escolher uma porta lógica. Uma AND. É bem conhecida, bem facinho de entender, né? O desenho dela aí. Ela precisa ver 2 uns para poder sair 1 na sua saída, né? Então, eu vou ligar as entradas dela nos pinos 0 e 1. E a saída eu vou ligar no pino 2. Tudo na sequência aí. Belezinha? Enviando 2 uns, ela nos retorna 1. Caso não, ela vai retornar 0. Eu vou preparar os dois pinos. O pino 0 como saída. Vai sair um sinal para a nossa porta lógica. O pino 1, a mesma coisa. Também é saída. Output, né? E o pino 2 é a entrada. Ela vai receber um sinal da porta lógica. Então, a gente coloca input. Belezinha? Saída, saída e entrada. Bom, o nosso retorno agora vai ser o digital read. Ele vai estar lendo a nossa entrada. E o que vier vai ser o nosso retorno. Belezinha? Vai exibir lá no display. Claro que eu não estou enviando nada. Então, vai ser tudo 0. Belezinha? 0. 0 e 0. Retorna 0. Joia? Para a gente poder enviar o valor 1. Tem que ser 1 nas duas portas. A gente vai utilizar o digital write. Vai escrever no pino, né? O pino 0, que é o primeiro. O valor 1. Pode ser true, pode ser 1. Ok? A mesma coisa para o segundo pino. Pino 1. Também vai receber 1. Belezinha? Deixa eu trocar aqui para true. Joia, joia. Vamos testar. Ele vai receber 1 nos dois pinos. Então, tem que retornar 1. Joia, joia. Funcionando aí, ó. Positivo, positivo. Nos retorna positivo. E aparece o número 1 ali no nosso display. Esse é um sisteminha para testar a end, né? Deixa eu pegar aqui no site o desenho dela. Ela tem o A e B. A saída é o C. Então, aqui está a tabela verdade dele, né? A gente vai fazer essa tabela verdade aqui no código do Arduino, né? Para a gente poder testar as nossas entradas aí. Se eu colocar aqui falso, por exemplo, vai retornar 0. Vamos testar aqui, ó. Beleza? Aí, a gente precisa ver dois 1s para poder sair 1. Se ela vir um 0, ela retorna 0. É uma multiplicação, né? 1 vezes 1. 0 vezes 1 é 0. Bom, então, vamos fazer aqui a BC. A gente vai ter 0, 0 retorna 0. 0, 1 retorna 0. 1, 0 retorna 0. E 1, 1 retorna 1. Vamos fazer isso aqui no Arduino. Bom, primeiramente, eu vou criar variáveis com o nome das nossas entradas. As nossas funções lógicas. Or, 0 aqui, not, short, nor, que é o or com inversor. Vou colocar aqui na sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4. Depois, a gente tem a xnor, que é o short invertido. Temos a end. Tem que ser de maiúsculo, né? De minúsculo já existe, então, vai reclamar. E, por último, aqui a nossa end. Beleza? As funções lógicas básicas aí. Vamos para a nossa função. A gente vai criar dois laços for. Para poder a gente fazer a nossa tabela verdade automática. Automatizada. Ele vai contar simplesmente até 1. Então, vai ser 1 e 0. Binário, né? A mesma coisa aqui para o segundo laço for. Vou utilizar o j. Vou colocar aqui nossos pinos, né? O 0 e o 1. E, ao invés de ele receber um valor fixo, ele vai receber o nosso i, j, né? O i vai ser 0, vai ser 1. A mesma coisa aqui para o j, que é o segundo pino. E o retorno. A gente vai ter que fazer uma verificação. Ele só vai retornar verdadeiro se todas as funções forem iguais à nossa tabela verdade. Beleza? Para isso, eu vou criar uma variável aqui. Um vetor. E vai guardar todas as possibilidades da nossa tabela verdade. Chamar aqui de true shape. Vai ser um vetorzinho de 2 por 2, né? Para os nossos laços for. E, se eu colocar entre parênteses, eu já mostrei que a gente zera todo o nosso vetor, né? Tudo vai ser 0 ali. É um truquezinho. Belezinha? Estão todos começando com 0. E eu vou fazer diferente. Aqui eu vou mandar um parâmetro de tipo byte. Para economizar aí. Vai ser as nossas portas lógicas. Começar aqui com a end, né? A gente tem um valor 5 ali. Belezinha? Só para reconhecer. A mesma coisa aqui na criação da função. De tipo byte. Porta lógica. Belezinha? Bom, agora é o seguinte. Se caso a função que eu estou testando for end, eu vou colocar aqui, né? Se caso a minha porta lógica for end, se ela for igual a end, né? Lembrando que tem que ser de maiúsculo. Então, a gente vai estar alterando somente a última posição do nosso vetor. Posição 1, 1. Belezinha? Ela vai ser verdadeira. Vai ser igual a 1. Todos os outros casos são 0, como a gente viu na end. Depois eu posso criar condições para nossas próximas portas. É só seguir a tabela verdade delas. Mas eu vou fazer isso ainda, né? A gente vai fazer um testador bacana aí. Se caso for end, a gente coloca aqui a função lógica da end. Eu vou colocar a mesma da end aqui. A gente vai fazer isso depois. Só para não deixar vazio. Beleza? Agora sim. Se caso o resultado desses valores que eu enviei forem diferentes do meu vetor, né? O que tem no vetor. Então, quer dizer que a porta lógica falhou. Ela está com defeito ou não é a que eu escolhi. Então, ela vai retornar 0, beleza? Se ela for diferente. Por que tem que ser assim? Para a gente poder testar todas as funções. Todas as 4, né? Caso não, a porta lógica passou no teste. Ela vai retornar 1. Belezinha? Deixa eu arrumar aqui. E vamos fazer um teste. Belezinha? Testando aqui. Joia, joia. 1, 1. E retornou 1 do mesmo jeito. Só que não deu para ver ela testando todas as possibilidades. Eu vou colocar aqui um delay para a gente ver 1 por 1. São 4, né? O primeiro não vai nem dar para ver porque é 0. Mas vamos testar aí. Meio segundo está bom. Zerar aqui e testar de novo. 1, 1, 0, 0. 0, 0. 1, 0, 0, 1. E 1. Belezinha? Bacana, né? Dessa forma a gente testa todas as funções lógicas. Eu vou tirar aqui porque tem que ser instantâneo. Vou tirar o delay e vou colocar ele aqui em cima. Mas não vai mudar nada, né? 0, 0. Continua em 0. Belezinha? Bacana, né? A gente vai fazer um sisteminha para testar todas as portas lógicas. Utilizando funções e combinações boleanas. Por enquanto é só até aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti